Música Aqui no estádio Mário Guilherme dos Santos decisão do futebol amador de Bragança Paulista da nossa região Bragantina é a série C do campeonato amador Vargense e Tuiuti vão decidir o título da competição a partir de agora com a bola rolando nas imagens do Celso Maradona e do Tulos Tosa nessa jornada esportiva fez a finta e evitou a saída cruzamento na área Caio domina, ajeita, bate aqui vem pro jogo Dodô, pro Vargense passe na ponta chegou o cruzamento na área pegou o goleiro gol zagueiro, no bate e rebate na área, ajeitou quem chuta, Vinícius pro gol defendeu o goleiro falta batida pro gol escanteio vai ser cobrado levantamento na área subiu de cabeça gol de Tuiuti Michael número 8 bateu o escanteio deu desvio a bola sem chance pro goleiro Marciano morreu no fundo da rede Michael oi tem a camisa dele no Tuiuti na frente do Lustosia o gol do Michael descanteio bateu bem descanteio ele no primeiro pau a bola desviou no sistema defensivo como falou o Rafael entrou Tuiuti equilibrou esse é o jogo Bruno aqui cruzamento pra área gol do Fargense Iuri de cabeça não deu tempo nem de comemorar nem de chamar o repórter a bola foi na rede escanteio cobrado o Iuri testou meteu lá dentro o Rafael cobrança do Léo colocou lá dentro a bola passou por todo mundo é falta pra equipe de Tuiuti Michael pra bola de longe correu bateu pro gol pra fora falta batida passou por todo mundo cruzado Cezinha deu tapa na bola o goleiro tirou lá dentro bola pra equipe de Tuiuti passe no comando a batida pro gol Marciano meteu fora o chute do Vinícius Samir perdeu Dodô ganhou Caio Dodô no comando vai marcar bateu em cima do zagueiro voltou Dodô Caio tirou entrou pra fora no Bragança Garden Shopping alô presidente Neno presidente Neno tá trazendo sambanejo olha batida pro gol você acompanhando no futebol ousa de alegria bateu pro gol fez a jogada o Léo foi levando bateu pro gol defendeu o goleiro voltou Gabriel impedido aqui escanteio cobrado levantamento na área Diego Pelé domina faz o passe cruzamento na área cabeçada do Tiagão pra fora deixa eu anotar aqui na minha papeleta cadê o Binho número 6 20 Tiago lançamento pro Samir no comando dominou evitou a saída saiu o goleiro Marciano caiu pediu falta o árbitro não deu Samir cruzou pro gol gol do Tuiuti Piru cruzamento na área jogada do Samir 43 minutos e 40 segundos bola ficou pra equipe do Vargensi me informo os acréscimos lançamento do comando pro gol Cezinha sensacional goleiro Maru com gol incrível Tiagão no mano a mano o zagueiro bateu Cezinha pegou sai direto daqui na viatura do futebol Zatia alegria vamos a socorro do Lustosa tá numa fase impossível homem apita o árbitro termina Tuiuti é campeão Tuiuti é campeão amador da série C o Tuiuti vai levantar o caneco o Tuiuti é campeão o Tuiuti é campeão amador da série C termina a final termina o campeonato aqui deu Tuiuti deu Tuiuti campeão Tuiuti fica com o título agora o Rafael já vai chegar nos campeões vice campeões fica à vontade Rafa esse momento alegria do torcedor do jogador com você onde tá o Rafael hein olha só onde vim parado tô aqui com o Vinícius destaque aqui para o T tá pra gente alegria de conquistar esse título do banco do T não foi fácil jogo muito apertado às vezes ali passando por situações difíceis mas é campeão Tuiuti do amador terceiro é foi um jogo muito pegado time dos caras bom toque de qualidade e a gente foi feliz e a gente foi feliz e achou uma bola ali pô achei o Mertu Samir ele cruzou o Peru fez o gol e a gente tá sendo muito feliz de ser campeão parabéns muito obrigado muito obrigado obrigado pela cobertura muito obrigado pela cobertura aí do for valeu Du aí o pessoal do T realmente feliz da vida pode caçar os atletas Rafael momento de alegria momento é com você tá Rafa tenha vontade aí no demogadistano as imagens do campo totalmente invadido pelo torcedor pelo diretor o pessoal realmente invadiu o campo do São Lourenço esvaga sapo e tá numa alegria total Rafael alegria total muito por conta desse cara aqui Peru saindo do banco e entrando aí pra entrar pra história aqui pro Tui marcando o gol do título da SFC eu primeiramente quero agradecer a todo mundo que tá presente aqui no campo a transmissão de você que tá tudo aí e ao Tom o nosso treinador que acreditou em mim que eu falei que eu vou sair do banco e vou escrever meu nome nessa hora de Tui e eu agradeço a todo mundo que tá presente aqui foi um jogo bom e aí vamos comemorar agora que o título é nosso Neguinho agora que falando não foi fácil duelo complicadíssimo mas o Tui é campeão fala um pouquinho pra gente da grande decisão e da alegria de ser campeão com o Tui então cara o Tom investiu nos moleques em Tui nossa maior felicidade e foi um jogo lutado desde o começo do campeonato foi difícil pra gente tem muita gente que não acreditou mas a equipe tá de parabéns a molecada joga muito parabéns parabéns pra você também pelo título valeu as imagens do programa o Tom realmente merecedor em Rafael o Tom por tudo que fez com a equipe do Tui o Tui o pessoal falou bem ele acreditou na garotada Tom respeita o Tui o Tui que pro Tui chegando ao título não foi fácil não era favorita quando a competição começou mas você e o jogador destacou ali você acreditando na molecada acreditando a torcida pegando o pé pra você mexer cobrando muito mas mais uma vez está aqui Tom com mais uma medalha mais uma vez campeão glória a Deus por isso né né Rafa Deus é muito bom Deus onse dele na terra e abençoa nós hoje cara foi difícil no meio do jogo nós conversamos ali e eu falei que estava muito difícil entrar no time deles cara mas é assim é final tem que saber sofrer tem que saber sofrer tem que saber sofrer e ter perseverança cara que no final os meninos saiu do banco tirou nós dessa longa fila aí e é campeão é isso que eu ia falar dois jogadores saindo do banco que fizeram a jogada ali do gol fala um pouquinho também sobre essas alterações aí que levaram aqui pelo título é assim os meninos cansou né os meninos que vem que são muito mais rápidos eles cansaram durante o jogo e o banco eles participaram do campeonato inteirinho Rafa jogaram jogos usei todos os meninos do banco durante o decorrer do campeonato pra jogar também e graças a Deus na final hoje o banco fez a diferença por isso eu falava pra eles um time ganha um jogo um grupo jogador fechado com 25 ganhava o campeonato e foi isso que aconteceu aqui hoje dentro parabéns obrigado Rafa valeu tô aqui com o Diego jogador da equipe de Vargentes Diego a equipe jogou muito bem o que você acha que acabou faltando pra Vargentes sair com o título aqui hoje faltou a gente fazer as oportunidades que apareceu no jogo tivemos duas oportunidades claras de gol e não aproveitamos o futebol é isso se você não faz toma agora sobre a situação da equipe você comentou aí que faltou as sinalizações ali no gol botar a bola pra dentro mas apesar disso a Vargentes sai muito bem do campeonato pela velha e foi uma campanha que fez sim sim o time não tinha nem pretensão de ser montado montou as pressas nas últimas horas pra não cair pra quarta divisão e chegar onde chegou também é um título pra gente toda a equipe tá de parabéns a comissão técnica ia agradecer todo mundo foi um belo campeonato que a gente conseguiu fazer tá certo parabéns valeu obrigado Kiko Júnior técnico da equipe de Vargentes uma final equilibrada a Vargentes jogou muito bem em terceiro momento você sabe melhor que a equipe adversária porque a gente acabou não vindo o que faltou hoje pra equipe da Vargentes sair com o título tão esperado então boa tarde afinal a gente sabe que detalhes que definem uma final entendeu nós não fomos felizes em fazer os gols as oportunidades que a gente tivemos e infelizmente tomamos gol mas bola pra frente fizemos um belo campeonato entendeu agora é trabalhar pra segunda divisão isso que eu ia falar você falando aí do belo campeonato que a Vargentes fez muito por conta do elenco fala um pouquinho sobre esse time da Vargentes muitos nem acreditavam que pudesse chegar aonde chegou e apesar do vice-campeonato é uma belíssima campanha então a gente pegou esse time o time estava de cabeça baixa desmotivado a gente conseguiu juntar mais algumas peças fortalecer o elenco entendeu e graças a Deus conseguimos chegar como você disse a gente não estava acreditado pra poder disputar uma final e estamos aí estamos na final perdemos mas valeu a pena valeu o ano parabéns valeu obrigado parabéns ao torcedor do Tuyuti parabéns realmente isso aí que é o é o fair play no futebol e é isso que nós queremos esperamos realmente que seja um exemplo pra todas as divisões todos os clubes ao término do jogo não temos confusão não temos problemas pelo contrário temos aí ó pessoal da cidade de Tuyuti aplaudindo vem bem de mente ali o pessoal de Vagem muito bacana um exemplo muito legal que deve com certeza ser seguido aí pelas outras equipes na premiação do campeonato amador Série C de Bragança Paulista onde a equipe do Tuyuti venceu a Vardice pelo placar de 2x1 e é a grande campeã do amador Série C em Bragança Paulista pessoal olha agora vai ser entregue o troféu entregue o troféu o Tuyuti solta o grito é campeão amador de Bragança Paulista campeão amador Série C é a festa regional é a festa de tarde e é a festa de Tuyuti o legítimo campeão amador da Série C aqui de Bragança Paulista hoje em maquiagem final aqui no estádio do São Lourenço onde o Tuyuti venceu a equipe do Vardice pelo placar de 2x1 parabéns ao Rubão mais uma competição com muita qualidade na organização da Liga Bragantina mais um sucesso na administração desse cara que eu respeito demais e na minha opinião vem fazendo um grande trabalho aqui na Liga Bragantina de Futebol parabéns Rubão parabéns para você ali Rubão por mais uma belíssima competição é a terceira já tivemos a Série A a Série B agora a Série C também se encerrando como um sucesso e um grande jogo na final graças a Deus foi tudo bem dentro de campo venceram quem mereceu dentro do campo a torcida agradeceu o seu apoio incentivou a equipe de cada uma tivemos problemas esse ano aqui que é normal um problema graças a Deus no geral foi muito bem graças a Deus é isso que eu ia falar a decisão é muito bonito de ver ao final do campeonato uma festa como essa que aqui é realmente uma festa você vê as duas equipes ali muito bem por conta da organização por isso todo mundo dando os parabéns para você obrigado mesmo que a gente a gente sabe que tem o pessoal que é no ato emocional a gente entende mas a gente a Liga Bragantina porque a final é nossa vamos dizer assim então a gente tem que montar uma estrutura separando a torcida e parabéns a todo mundo Rubão, parabéns para a competição obrigado, agradeço torcedor um abraço um abraço da arbitragem realmente deu um show hoje professor parabéns parabéns abraço a todos rapaziada voltaremos em breve na Copa Bragança um abraço a todos com Deus o comando sempre até mais fui no A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL